Olá pessoal, estou aqui com a nossa secretária de saúde, Alana Moraes. Essa não era a notícia que nós queríamos dar para a população, mas temos que trazer a informação com transparência e estamos aqui para confirmar o primeiro caso de coronavírus aqui na cidade de Currar Novos. É necessário que todo mundo continue em atenção, em alerta, cumprindo as medidas preventivas aqui em Currar Novos. Então, prefeito, trata-se de uma pessoa do sexo feminino, de 59 anos, residente aqui no município, em que não teve histórico de viagem. No dia 29 do 3, ela começou a sentir os sintomas. No dia 3 do 4, procurando a base de saúde, foi realizada a coleta do suave, que é o exame que é direcionado ao LACEN, que é o Laboratório Central do Rio Grande do Norte. E hoje, segue esse resultado como detectado para o coronavírus, TARCOV-2. Então, nós pedimos à população, que realmente cumpra o distanciamento social, uma vez que, se não houve histórico de viagem, a tendência desse vírus já está aqui no município. É forte. Então, nós pedimos para que vocês nos ajudem nessa guerra contra o Covid-19. E queremos aqui, pessoal, aproveitar a oportunidade para reforçar as medidas, distanciamento social, as filas estão aí, as pessoas umas perto das outras, descumprindo nessa questão do distanciamento social, com essa falta de conscientização. também reforçar aquelas pessoas de ficarem isoladas em suas casas, os idosos, só sair de casa, né, sendo necessário para cumprir aquelas tarefas essenciais e quem tem que trabalhar nesse momento. Então, a gente reforça aqui essas medidas, né, para vocês e reforçamos ainda. Quem puder utilizar máscara no seu dia a dia de trabalho, né, circulando na cidade, é muito necessário esse uso de máscara, né, como também medida preventiva para essa questão do coronavírus. E com esse caso confirmado aqui na cidade de Curras Novos, a gente pede todo o apoio da população para a gente diminuir as transmissões aqui em Curras Novos e a gente vencer mais uma vez essa batalha.